Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa saga sobre Davi. Vamos falar hoje de Davi e Golias. Terá sido esse um relato mítico ou realmente teria existido um dia? Esse confronto? Ou será que esse confronto existiu entre uma outra pessoa e o gigante Golias e depois essa luta foi transferida e incorporada na biografia de Davi? Essa outra pessoa teria realmente vivido esse confronto ou seria também um relato mítico? Então, é um relato mítico ou é um relato real? Foi vivido realmente por Davi tanto real quanto mítico? Ou foi vivido por uma outra pessoa e depois esse acontecimento foi apropriado pelos redatores bíblicos e incorporados na biografia de Davi? Iremos tentar, através do vídeo de hoje, esclarecer o que realmente aconteceu. O povo filisteu era um povo mais alto, mais corpulento do que o povo israelita e era também um povo mais sofisticado, tecnologicamente mais avançado As suas armas eram armas mais bem elaboradas Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho o significado que acabou sendo concentrado, sendo dado pelo gigante Golias que o gigante Golias estava ali simbolizando era o símbolo de um povo alto, forte, poderoso, tecnologicamente mais avançado Bom, para a gente responder a essas interrogativas iniciais do vídeo Vamos à Bíblia Portanto, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo aqui Eu estou utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém Uma Bíblia católica Editada pela Paulus Uma Bíblia muito boa Eu gosto bastante dela É uma das minhas preferidas E se nós abrirmos aqui no livro de 1 Samuel Capítulo 17, versículo 23 Nós vamos ter o relato seguinte Enquanto conversava com eles O grande guerreiro chamado Golias O filisteu de Gat Apareceu vindo da linha inimiga E disse as mesmas palavras de Ant E Davi as ouviu Então, o gigante Golias Filisteu de Gat Lá em Samuel, capítulo 17, versículo 23 Tá? Se nós dermos um pulo e forno E cair lá no livro de Samuel 2 Lá no capítulo 21, versículo 19 Nós vamos ter o seguinte relato A guerra continuou ainda em Gobi Com os filisteus E Eucanã Filho de Ari De Belém Belém, o mesmo lugar onde nasceu Davi Matou Golias de Gat De madeira A madeira de sua lança Era como cilindro de tecedeira Então, aqui nós temos Nesse versículo A morte de Golias Sendo atribuída A outra pessoa Que não Davi Mas a Eucanã Filho de Iari De Belém Belém ficava na divisa Com a Filisteia Ficava na divisa com a Filisteia E Belém Cidade natal de Davi E cidade natal do Eucanã Também aqui Então, lá Em 2 Samuel Capítulo 21 Versículo 19 A derrota de Golias Está atribuída Não a Davi Mas a Eucanã Filho de Iari Certo? Se nós pularmos um pouco E fomos para o livro de crônicas O livro de crônicas É um livro Que vai ser escrito Muito tempo depois Do livro de Samuel É um livro posterior Provavelmente o redator Deve ter percebido Aquela incongruência De dois Estarem sendo Atribuídos a duas pessoas Diferentes O protagonismo De um acontecimento A morte do gigante Golias O redator aqui Tentou arrumar Então ele botou o seguinte Veja bem Então vamos para o capítulo 20 Do primeiro livro de crônicas Capítulo 20 Primeiro livro de crônicas Versículo 5 Houve ainda Outra batalha Contra os filisteus Elcanã Filho de Jair Matou Lami Filho de Golias De Gat Quer dizer Aqui já está querendo dizer Que aquele A morte do Golias De Eucanã Na verdade Não era bem Um Golias Era filho do Golias Ou era o Golias Ou era o Golias 2 Provavelmente Provavelmente A morte De Golias Inicialmente Ela não era Atribuída a Davi Mas era atribuída A Eucanã Nós vamos encontrar Vários Exemplos desse tipo No livro de Samuel Livro 2 de Samuel De feitos Que eram atribuídos A elementos Do bando De Davi Davi Depois nós vamos ver isso Nos vídeos mais adiante Davi tinha um bando Que vivia Pilhando Vivia Como uma milícia Ele cobrava proteção E atuava ali No deserto de Judá Que como eu falei Ficava Colado na Filisteia E Inclusive a relação De Davi com os Filisteus Sempre foi uma relação Ambígua E Grande parte Da sua vida Ele foi Um vassalo Ele foi um empregado Dos Filisteus Depois nós vamos ver isso Nos vídeos futuros O que importa aqui Que nós estamos discutindo É que Vários feitos Heroicos Feitos mitológicos Que eram atribuídos Inicialmente A elementos Do bando De Davi Depois foram incorporados Na biografia De Davi Então tem lá Um elemento Do bando De Davi Luta e mata o leão Como Davi fará No futuro Um elemento Do bando Enfrenta Todo o exército Dos Filisteus Um outro Derrota Trezentos Filisteus Não é fácil O homem derrotar Trezentos Guerreiros Parrudos E bem armados São relatos Heroicos Esses relatos São relatos Míticos Como eram Os relatos Religiosos Dos mesopotâmicos Dos egípcios Dos gregos E óbvio Também dos israelitas Dos israelitas Eram relatos Mitológicos Bom Aí vocês me perguntam Mas por que estão querendo encher a bola do Davi? Estão querendo encher a bola do Davi Porque era necessário Criar Uma biografia honorável Uma biografia edificante Uma biografia que heroicizasse Davi Porque Davi Ele era um pastor Uma família pobre E ele vai galgando Através De Muita luta Nós veremos isso Nos vídeos futuros Vai eliminando Todos os seus adversários Veremos isso Nos vídeos futuros Até que Se sentar No 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 de rei Ele que não tinha Não tinha Nenhum direito nisso Ele foi um usurpador Por que? Porque ele não tinha O Quem teria O herdeiro Seria o filho de Saul Que tinha Mais de um filho E nenhum dos filhos de Saul Será coroado o rei O Davi Vai acabar Se sentando no trono No trono No trono De Israel E comandando Israel Israel Judá e as demais tribos Então Torna-se necessário Por parte dos redatores bíblicos De criar Toda uma biografia Que Legitimasse Essa ambição Que acabou Se concretizando De Davi De se tornar Rei de Israel Então Essa biografia Ela é muito bem Cuidada Então São Enxertados Fatos Maravilhosos Fatos Mágicos Na sua Na sua Biografia O Davi É sempre Uma pessoa Boa Uma pessoa Justa Uma pessoa Correta Uma pessoa Temente a Deus Ele é um Sujeito exemplar Ele é um sujeito exemplar Por que é preciso Construir isso? É preciso construir isso Porque ele é um rei Ilegítimo Ele Vai Tomar O lugar De Saul Não vai deixar Os filhos De Saul Assumir O posto De rei E é preciso Portanto Haver toda uma Justificativa Para isso E a construção E a construção Dessa biografia Tão edificante Um Davi corajoso Um Davi justo Um Davi temente A Deus Isso era necessário Para poder Depois Ele postular o trono Então Toda essa biografia Vai Glorificar E Permitindo Uma futura Legitimação Nas suas exibições Nas suas exibições Tá certo? Então A A A Construção literária Mítica Da luta De Davi E a sua vitória Sobre Golias Na verdade Originalmente Não havia sido Davi Que havia derrotado Golias Um relato mítico Claro Mas Esse relato Foi Realizado Por Eucanã Outra 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 pessoa E depois Será incorporada A biografia De Davi Como vários Outros Acontecimentos Como os Que eu já falei A própria Bíblia de Jerusalém Uma Bíblia Católica Ela tem Lá na notinha Lá na notinha De rodapé Dizendo o seguinte A respeito Da luta Entre Davi E Golias Diz o seguinte Os Redatores Lá Os Eruditos É combate Entre dois Campeões É o combate Entre Davi E Golias É o combate Entre dois Campeões Que deve Por fim Por fim A guerra E decidir A sorte Dos dois Povos Quer dizer Você tem Dois homens Exemplares Dois heróis Um lutando Pelo seu povo Outro lutando Pelo povo dele Filisteus Contra Israelitas Aquele que ganhar O povo ganhou a guerra Uma coisa Altamente cinematográfica É um conto É algo Que remete Aos mitos Aos mitos Da literatura Religiosa Antiga E o Redator O Erudito Aqui Complementa Tem-se Comparado Com este Os embates Singulares Da Ilíada Quer dizer Ele compara Esse Pedacinho Da Bíblia A derrota De Golias Por parte De Davi A vitória De Davi Como algo Semelhante O que é Narrado Por Homero Lá na Ilíada Está certo? No vídeo Que vem Nós Vamos Continuar Aqui Com a história De Davi E mostrando Como Como Que Davi Se beneficiou De um Marketing Póstumo Depois da sua Morte Toda a sua Biografia Foi trabalhada De modo a Beneficiá-lo Para justificar Sua ascensão Ao trono De Israel Está certo? Portanto até lá Tchau pessoal Tchau